Fala aluno, tudo bem com você? Eu sou a doutora Rosa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividade mapa. Eu sei aí que dependendo do curso, cada disciplina tem aí o seu tipo de mapa, de como vai desenvolver, mas hoje eu quero te ajudar como você pegar aí o seu formulário do mapa, levar lá dentro da atividade, para que eu possa te auxiliar pelo menos neste momento, tá? Vamos lá? Primeiro a gente vai então entrar dentro do nosso estúdio, você está aqui comigo dentro do meu estúdio e você vai então acessar a disciplina que você vai estar cursando durante um ano. Então, por exemplo, agora eu estou aqui na minha disciplina de marketing, então eu vou acessar a minha disciplina e ali vai estar disponível então as atividades para eu fazer, atividade 1, 2, 3 e atividade 4. O módulo 52 acabou de começar, então nós temos aqui as atividades disponíveis para a gente fazer, mas hoje em especial eu quero falar um pouquinho com vocês sobre atividade mapa então, tá? Lembrando que antes de você iniciar a sua atividade mapa, é muito importante que você já tenha assistido todas as suas aulas conceituais, já tenha assistido aí um pouco de aulas ao vivo, ali direto com o professor, mesmo que não tenha dado tempo de você assistir ela online, ali ao vivo, não esqueça depois, né? De assistir ela aí sob demanda, lembrando que ela fica gravada para você poder assistir quando você quiser, então isso é incrível, então não deixe de assistir. Então antes de você realizar essa atividade mapa, né? Procurar fazer, por favor, assista todas as suas aulas, utilize aí o material didático, o livro para estar te auxiliando, para que na hora de você fazer essa atividade, você já esteja aí na ponta da língua, certo? Então embaixo você tem lá as aulas ao vivo, as aulas conceituais, para você então realizar a atividade mapa. Eu vou clicar aqui então na atividade mapa para a gente dar uma olhadinha. Lembrando que aqui em cima sempre vai ter o período para você entregar atividade, ou seja, quando abre e até quanto que você consegue entregar essa atividade. O mapa, ele está valendo ainda nesse módulo 3,5 pontos, então é muito importante, é uma atividade que você precisa entregar, que é uma das maiores notas do módulo, certo? E a data final até quando você precisa entregar também fica disponível aqui. Então a atividade mapa nada mais é do que um estudo de caso, então independente aí do seu curso, essa atividade ela vai trazer para você, para que você pense na prática, como você agiria em determinada situação aí que provavelmente você vai passar como um profissional, certo? Então sempre vai ter ali um textinho de apoio, te explicando alguma coisa, uma matéria, uma situação, tá? Para você se basear e depois então com a atividade e os passo a passo para você realizar então essa atividade. Tudo explicadinha de como você vai precisar fazer. Lembrando que aqui embaixo sempre os professores deixam as orientações para você fazer essa atividade. Geralmente eles falam para você realizar alguma leitura do livro, em qual módulo do livro que vai estar ali uma resposta para você utilizar essa atividade. Geralmente os professores deixam um vídeo de orientações. Olha que legal, essa minha professora deixou um vídeo de orientações para que eu possa realizar essa atividade de mapa. Então é só eu selecionar, tá? Esse link que está aqui. Se você apertar o CTRL C, tá? Ele já vai copiar aqui esse link. Aí é só você abrir uma nova aba e clicar CTRL V para copiar este link. E ali já vai aparecer então um vídeo de orientação que o professor deixa ali para você, explicando de como você vai realizar então essa atividade de mapa, explicando sobre a atividade de mapa, o que é muito importante, certo? Assistiu toda essa aula? Agora que você vai conseguir então realizar toda a sua atividade, tá? Outra orientação, você deve utilizar o formulário padrão que será disponibilizado no material da disciplina. Ou seja, o mapa não é igual à atividade 1, por exemplo, que tem um campo para você editar a sua resposta. Então você precisa mandar em forma de arquivo essa atividade, certo? Rosa, onde que fica esse formulário, esse arquivo? Não estou achando como que eu vou enviar essa atividade. Vamos lá comigo. Então, dentro da sua disciplina, aqui nós estamos na atividade, né? Nós vamos voltar então para a disciplina. Então dentro da disciplina, aqui no cantinho direito, você tem várias utilidades. E lá no final você vai ter arquivos, material da disciplina. Então clicando ali no seu material da disciplina, vai ter vários conteúdos bacanas, editais, um planner de estudos, olha que bacana para você que quer organizar todos os seus estudos. slide das aulas conceituais, que é bem bacana também para você utilizar para estudar. E aqui você vai ter formulário padrão do mapa aí com o nome da disciplina. Então você vai fazer o download desse documento. Geralmente ele pode ser um Word, um PowerPoint, um Excel, dependendo da disciplina que você estiver fazendo ali. Fazendo o download, então você está baixando essa atividade dentro do seu computador. Então você vai clicar para abrir esse documento que você acabou de baixar, certo? E daí já vai então aparecer para você ali o seu formulário, tá? Lembre sempre de habilitar a edição. Geralmente aparece aqui para você habilitar a edição, para você conseguir editar isso. E aí, esse então é o seu formulário da atividade, tá? Dependendo de cada curso, de cada disciplina, ele pode alterar um pouquinho. Mas é sempre, o mapa você sempre precisa utilizar o formulário, então, para você cumprir essa atividade, certo? Então aqui no acadêmico você vai colocar o seu nome completo, o seu número de RA, qual é o curso que você faz, certo? Ele sempre vai ter o prazo, quanto vale essa atividade. Tem ali todas as instruções que você precisa para realizar a atividade, ó. Todos os campos deverão ser devidamente preenchidos, ou seja, tudo vale nota, até mesmo o seu nome lá em cima. Então é necessário que você preencha todos os campos, certo? É obrigatória a utilização deste formulário para a realização do mapa. Então sempre que for fazer um mapa, você precisa realizar dentro deste formulário, tá? Essa é uma atividade individual. Caso seja identificado cópias com colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de notas. Ou seja, cada um precisa fazer o seu mapa individualmente, mesmo que você conheça alguém que faça o mesmo curso que você, que seja a mesma atividade, essas atividades precisam de ser diferentes, né? Se não é plágio isso, plágio não rola, tem atividades por aí, certo? Utilizando esse formulário, realiza a sua atividade, você vai salvar no seu computador depois, né? Renomeando aí dentro do seu computador, a gente ainda vai fazer todo esse passo a passo. Lembrando que também você precisa deixar na formatação exigida para essa atividade, que é deixar sempre no documento do Word, a fonte que precisa ser sempre do Arial ou Times, no tamanho 12, o espaçamento entre linhas que é 1,5, texto justificado. Então sempre precisa deixar aí nessas formatações da ABNT, certo? E vários outros critérios, tudo escrito aqui bem certinho para você. Então o formulário, dependendo de cada curso, vai ser aí de um jeito. No meu aqui já está tudo facinho, é só eu digitar a minha resposta da atividade aqui nos campos, que já estão certinho. Então você vai colocar ali a sua resposta, né? Dependendo de como for a sua atividade. Terminou, vou usar, não, já preenchi tudo, já coloquei todas as respostas neste meu formulário. Então você vai pegar esse arquivo, certo? E vai salvar no seu computador, certo? Você vai clicar lá em salvar como, para você salvar então dentro do seu computador. Uma dica bem bacana que eu dou para você. Lá dentro do seu computador, abra uma pasta só com seus trabalhos acadêmicos, certo? Para você já deixar certinho onde você vai colocar todas as suas atividades. Assim fica muito mais fácil de você procurar, depois precisar mandar, fica muito mais fácil. Vamos criar uma pasta aqui junto comigo? Vou minimizar aqui só para a gente abrir uma pasta. Então você vai clicar. Mais fácil ainda se você deixar ali na sua área de trabalho, para você sempre ter disponível, tá? Então com o botão direito, você clicando no mouse, você tem ali um novo. Então você vai clicar em pasta e vai criar uma pasta. Você pode colocar trabalhos, trabalhos da faculdade, certo? Ainda mais quando tem mais de uma pessoa que utiliza o mesmo computador. Então fica mais fácil você nomear ali com o seu nome, certo? E daí aqui dentro que você vai salvar então a sua atividade. Vamos voltar lá no Word. Então eu vou clicar, vou voltar aqui para ir junto com vocês. Em arquivo, salvar como, aí você vai achar então. Vamos ir lá para este PC, certo? Vamos procurar. Na sua área de trabalho, dentro da pasta, só dá dois cliques na pasta que você criou. Aí você renomeia, escreve lá, atividade mapa e a disciplina. E aí você vai salvar então dentro do seu computador essa atividade, certo? Salvou? Já está ok? Já finalizou? Então você vai voltar lá dentro da sua disciplina, tá? Voltamos para o nosso estúdio. Então dentro da sua disciplina, dentro da sua atividade mapa, você tem ali então o campo para você soltar, arrastar ou selecionar então o seu arquivo. Então você vai clicar aqui dentro dessa caixa e vai procurar então esse documento que você salvou. Lembra que a gente criou já uma pasta para ficar mais fácil? Então eu vou vir aqui na minha área de trabalho, na minha pasta de trabalho da faculdade, que eu já deixei certinho, e vou clicar nessa atividade e vou clicar em abrir, certo? Clicando em abrir já vai carregar, certo? Aí você vai clicar em responder para você entregar essa atividade. Quando você clica em responder, ele só vai salvar essa atividade. Ou seja, você ainda não finalizou. Ele só está salvo ali. Quando você só salva, quando você clica no responder, você consegue depois alterar, clicar, mandar outro arquivo, vai, mandei errado, quero arrumar. Então você consegue ter essa autonomia para mudar. Agora, a partir do momento que você vem aqui e finaliza a atividade, aí você não consegue mais alterar nada que você enviou, certo? Por isso, deixe sempre para você enviar somente quando você tiver certeza de que está tudo certo dentro da sua atividade. Respondeu e enviou? É só clicar em finalizar, daí para você finalizar então essa atividade. Certo, pessoal? Acredito que no mais é isso. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você consegue enviar mensagem para a gente, para a gente estar podendo te auxiliar e te ajudar da melhor maneira possível, tá? Se você é novo por aqui neste canal, aqui no YouTube, que a gente abriu para auxiliar os alunos, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro aí de todas as nossas novidades. ative o sininho de notificações, curte se esse vídeo foi bacana para você, se fez sentido para você, certo? Comenta se você quer algum tipo de vídeo diferente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima! Tchau!